Uma jurisprudência longeva, 10 anos de jurisprudência. Aí o tribunal vai e muda, tudo bem, muda, pode mudar, tem que mudar ali pra frente. Mas nós sabemos como fazer isso? O código pressupõe, o código não regula isso, devia regular. Desculpe, devia regular. Quarta observação. Será que nós percebemos como tudo isso, como tudo isso, impacta na interpretação de uma série de outras normas que já existem no ordenamento? Vou dar um exemplo. Será que nós podemos aplicar o princípio da igualdade como nós estudamos? Porque eu estudei o princípio da igualdade como o princípio da igualdade perante a lei. E será que o princípio da igualdade é perante a lei ou é perante as normas? Porque aí muda. Lei aí não é ló, em vez de lei? E aí nós teremos que reinterpretar o princípio da igualdade, por quê? Porque se de nada adianta o cidadão serem iguais perante a lei, mas não serem iguais perante a jurisprudência. Vai adiantar o quê? Quer dizer, a lei os trata igualmente, mas os tribunais não. Quer dizer, a lei supostamente os trata de maneira igual, né? Supostamente. Mas os tribunais não. Os tribunais dão decisões diferentes para casos semelhantes e não uniformem. Será que isso é respeitável por sua igualdade? Nós temos que redimensionar isso. Temos que redimensionar, meus caros, a regra da motivação. Por que temos que redimensionar a regra da motivação? Porque esse precedente é norma, esse precedente é norma e parece que é, toda vez que a gente for julgar um caso, nós temos que apresentar uma motivação que permita abraçar casos semelhantes àquele, de modo a não gerar dúvidas futuras quanto à interpretação do precedente. O Supremo, por exemplo, cometeu um equívoco nesse julgamento das relações homoafetivas. Porque nada obstante ter sido publicada a decisão como unânime, vejam que os votos foram divergentes. Todos reconheceram a natureza de unidade familiar, mas os entenderam que é uma unidade familiar autônoma, diversa da união estável e do casamento. Teve ministro que disse que é casamento. Todas as regras do casamento têm que se aplicar à união estável. A divergência. Na fundamentação, no precedente, não na conclusão. A conclusão é que era família, mas na fundamentação, a divergência, no precedente. É preciso esclarecer isso. E olha a importância da nova dimensão da motivação. A luz dessa concepção. E o código parte desse pressuposto. Então, um caso concreto, verdadeiro. Vocês devem se lembrar da crise econômica de 2008. Em março de 2009, a Embraer demite 1.500 funcionários. De uma vez. Sem negociação, sem nada. O sindicato dos funcionários, não sei qual o nome do sindicato, dos funcionários da Embraer, entrou com a ação na Justiça do Trabalho, discutindo essa demissão coletiva, dizendo que era uma demissão nula, por não ter sido precedido em negociação. Isso foi batendo no TST. Vejam o que o TST disse. O TST disse o seguinte. A época da demissão, a época da demissão, a jurisprudência não entendia como obrigatória a negociação antes da demissão em março. A época da demissão. Portanto, a época da demissão, a Vale agiu, a Vale o quê? A Embraer agiu como se entendia que ela deveria agir. Quer dizer, agiu de acordo com a jurisprudência. Então, ela não pode ser punida, disse o TST. Então, acolhe o pedido da Embraer. Rejeito a pretensão do sindicato. Mas, daqui para frente, é preciso que se entenda que a coisa vai mudar. Daqui para frente, não pode mais haver demissão em coletiva, sem negociação, disse o TST. A Embraer ganhou, mas ela recorreu. Recorreu. Mas, Fred, eu aprendi na faculdade que se a pessoa ganha, não pode recorrer. Porque falta interesse em recursal. A Embraer recorreu para discutir fundamento. Fred, eu aprendi que ninguém pode recorrer para discutir fundamento. Tem que recorrer para discutir dispositivo. Eu não posso discutir só o fundamento, porque é um recurso inútil. Mas, para a Embraer não era inútil. A Embraer recorreu para o Supremo, pediram o seguinte, Supremo, mantenha a decisão, olha que onda, recorra, para manter a decisão, mantenha a decisão, por outro fundamento. Diga que eu tenho razão, porque eu não tenho o que negociar. E não porque a época eu não tinha o que negociar. Eu não tenho e não terei. Eis o argumento da Embraer. E recorreu só para discutir fundamentação. Por quê? Porque esse precedente é importante. E é. Ainda mais do TST. Ainda mais do TST. Muda o precedente. Muda o precedente. E recorre só para mudar o precedente. Isso é uma virada paradigmática, meus caros. Nenhum livro da nossa geração, nenhum de nós estudou com base em livro que permitisse recurso para discutir fundamentação. Por quê? Porque nós fomos educados para um sistema que não respeitava os precedentes. Isso agora tem que ser respeitado. Então tem que mudar até essa... Essa percepção do interesse recursal. Vou dar um outro exemplo de mudança da interpretação das regras que já existem, tendo em vista essa percepção da jurisprudência. Todo mundo sabe o que é assistência. Todo mundo conhece a assistência. Simples e litos consorcial. Pois o Supremo autorizou uma assistência, observem bem, uma assistência de um sindicato em uma ação individual. O sindicato interveio em uma ação individual. Dizendo o seguinte, o Tribunal, o Supremo, esse indivíduo aqui está discutindo se essa lei é constitucional ou inconstitucional. Esse indivíduo é sindicalizado nosso. Essa ação desse indivíduo, quando você, Supremo, julgar, vai virar um precedente. E esse precedente vai atingir toda a categoria. Toda a categoria. Porque o Supremo vai decidir esse assunto, vai decidir de uma vez. Embora seja uma ação proposta por um indivíduo. Então eu, sindicato, quero intervir nessa ação para auxiliar o Supremo na formação do precedente. Por quê? Porque o precedente firmado, se for contrário dos interesses da categoria, vai atingir toda a categoria. Então, a categoria quer participar da formação desse precedente. Assistência simples para auxiliar na formação do precedente. O Supremo admitiu. Com razão. Com razão. Fez bem. Mas isso já é uma demonstração de como regras tradicionais têm que ser revistas a partir dessa nova perspectiva. Que é a perspectiva da jurisprudência como norma. Uma outra regra. Uma outra regra. Que também tem que ser revista. A uniformização de jurisprudência. Pegar livros mais antigos como o de Vicente Greco, por exemplo, escrito no início da década de 80. Vicente Greco diz com todas as letras o seguinte. A uniformização de jurisprudência é uma faculdade do tribunal. O tribunal uniformiza a jurisprudência se quiser. Se não quiser, não uniformiza. Isso está dito por Vicente Greco. Não sei se ele mudou de opinião. Mas até a 17ª edição ele dizia isso. A pergunta que eu lhes faço é a seguinte. Pode um tribunal diante da divergência interna corpores interna corpores suas turmas divergem entre si quanto à aplicação de uma determinada norma. Pode o tribunal deixar de uniformizar a sua jurisprudência? Provada a divergência e solicitada a uniformização o tribunal pode dizer assim provada a divergência mas eu não a uniformizo? Me parece que não. Me parece que surge aí o dever de uniformizar a jurisprudência. O dever. Veja, não é o dever de seguir jurisprudência alheia. Diferente. É o dever de uniformizar a própria jurisprudência. Queremos pensar dessa maneira então o tribunal vai pensar dessa maneira. O tribunal não pode dar uma resposta no caso de vocês aqui. O tribunal não pode responder a região sul do Brasil respostas diversas ao mesmo problema. Não pode. Isso é tratar pessoas em situação igual ou de maneira desigual. Então o tribunal tem o dever de uniformizar a sua jurisprudência. Isso é uma releitura de uma regra velha muito velha da uniformização de jurisprudência. Aí vai me perguntar Fred, mas esse dever não está escrito. Mas ele decorre do princípio da segurança jurídica. Preciso da igualdade. Esses dois princípios segurança e igualdade e há quem diga boa fé impõem o dever de o tribunal uniformizar a sua jurisprudência. Então, meus caros, não adianta querer neste momento se preocupar com mudança de prazo, qual foi o tipo de intervenção de terceiro que desapareceu e que reapareceu ou que surgiu, se o amigo escuro pode recorrer ou não. São temas relevantes, mas são regrinhas que qualquer pessoa que saiba ler vai pegar o projeto e vai ler e não vai ter muita dificuldade em saber. O problema é compreender a estrutura metodológica do projeto. E o projeto parte desses dois pressupostos que eu tenho dúvidas sobre se nós, comunidade jurídica brasileira, tem esse tipo de... já está com esse repertório pronto na boca para poder aplicar bem esse projeto. Tenho muitas dúvidas. A história que o ministro Fux contou quando a comissão foi instaurada de que o projeto seria um projeto simples, um projeto para as pessoas comuns, um projeto que eliminaria determinadas palavras mais pomposas, seria um projeto redigido em uma linguagem mais acessível, um projeto dos novos tempos. E eu não concordo em nada com isso. Não é que eu não concorde com a ideia, a ideia é muito boa. Não concordo em dizer que esse projeto é para isso. Esse projeto não foi um projeto feito para as pessoas simples. Não foi um projeto feito para as pessoas juridicamente simples. Não foi. Para juridicamente simples. Você tem que ter um mínimo de sofisticação para aplicá-lo. Eu estou dizendo isso, meus caros, aqui agora um pouco com um pouco de tristeza. Porque não é um código para o estágio atual do ensino jurídico no Brasil. Não é. Conforme eu disse, eu sou um testemunho disso. Eu dou meu testemunho a respeito disso. Eu sou uma testemunha, dou meu testemunho a respeito disso. É um código que exige do operador uma sofisticação, uma compreensão dessa nova metodologia. Então, essa é a principal mensagem que eu gostaria de passar nessa minha palestra, cujo tempo acabou de terminar. Fico à espera das perguntas e queria agradecer mais uma vez o convite para voltar à boa cidade de que eu tanto gosto. muito obrigado. Obrigado.